O sentimento é o melhor possível, primeiro agradecer a Deus, minha família, é um prazer muito grande estar de volta, renovando esse concurso que a gente faz a cada quatro anos e a sensação realmente de dever cumprido. Eu só tenho a agradecer em especial ao nosso presidente André Celiano por toda oportunidade que me conferiu, eu até então deputado ainda de primeiro mandato, mas André me escalou em posições que me permitiram ter visibilidade, mostrar que a gente tinha humildemente um pouquinho de preparo e de capacidade para mostrar e logo em seguida a oportunidade também de poder fazer parte dos quadros do governo do estado, assumindo a secretaria ali de governo, mas fazendo sempre esse trabalho de intercâmbio, de boa relação com os colegas parlamentares, porque o que a gente tem tentado fazer no Rio de Janeiro é realmente uma construção de unidade, ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, então foi isso que a gente tentou levar André Celiano, o governador Cláudio Castro, Bacelar e todos os presidentes de poderes fazendo com que o Rio pudesse novamente ser um lugar que a gente tivesse a esperança de viver dias melhores e mais felizes. E aí